Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, gostoso! Ai, que bebê lindo que eu tô... Eu tô muito lindo! Tô muito lindo, ele fez um xixi na tela. Querem fazer inserção dia 1 e dia 13. Tem uma quarta... Sem dizer na outra segunda, na próxima. Quarta agora, próxima? Isso. É? Isso. Legal. Tá bom. Galera, lembra aquele negócio que eu... Eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu acho que falei aqui no canal, né? Falei que as ativações comerciais, elas são basicamente... Dentro da agência que eu tô, que eu tenho o contrato, é 70% do orçamento que as marcas têm ainda pra Instagram e 30% já é pra TikTok. TikTok vem crescendo. Já o YouTube, eles não trabalham, cara. Tem várias agências que não trabalham mais pro YouTube. Contudo, porém, uma marca entrou em contato diretamente com o meu e-mail aqui. A Carol responde, obviamente. Pra fazer uma ação aqui no canal. Tá legal, eu fico feliz, cara. Porque aqui é o canal que eu já falei pra mim. Aqui, cara, é a minha vida, bicho. Minha vida. Tem dias bons e tem dias que eu não sou tão bom. Apesar da minha vida ser maravilhosa, eu tenho plena consciência disso. Bom, mamãozinho. Meio preocupado com isso daqui só. Tá vendo isso daqui, ó? Será que temos uma minhoquinha? Fazer uma... Você caçou primeiro. Aí, Renan, não briga comigo, ó. Não dá pra dar um 10. Tá bonito por fora. Mas, ó, eu tive que fazer aquela operação aqui. Pra ver se tinha uma minhoquinha ali no aquele podre. Já não dá pra dar um 10. Gente, eu fico o pé da vida quando o Lucas bota o prato sem proteção. Eu falei, amor, aproveita que a gente tá junto na mesa, que isso é difícil de acontecer. Filma aqui essa cena, que eu sempre tenho uma dificuldade muito grande com essa cena aqui, ó. De fazer isso aqui. Porque, geralmente, minha mão fica na frente da câmera. E eu não quero botar a câmera aqui, que fica mostrando todos os pneuzinhos. Eu não tô ao fim. Daí, beleza. Falei, amor, já que você tá aqui, você pode, por favor, só me ajudar rapidão? Não, eu posso. Primeira coisa que ela faz, ela me dá uma bronca enorme, que eu não tô usando esse negócio. Gente, não, não dá. Sem proteção, arranhando a mesa. A mesa, sabe o que a gente precisa fazer, gente? Lixar a mesa, né? Isso? Lixar? Precisamos lixar. Porque ela tá, tá vendo? Aquilo ali não é sujeira, é mancha. Mancha, gente. É um bebê gostoso. Não, cueca não, filho. Cueca não, cueca não. Cueca é fedida. Não, não, tira. Amor. Mas daqui tá limpa. Ah, é verdade. Essa cueca, ela tá limpa. Sabe por quê que ela tá limpa? Porque você ganhou. Porque não, não ganhei, não. Não dá pra usar essa daí. Essa aqui eu fui com a minha maravilhosa no shopping, e eu falei que queria comprar aquele outro modelo, e a minha maravilhosa falou que esse modelo era mais bonito. Ah, entendi. Tá bom, foca aqui, ó. Então, se usa assim, ó. Ela dá mais conchegada. Não foi eu que ensinei a fazer isso, tá? Porque eu gosto de fazer bem bonitinho a mesa. Com o pratinho combinando. Tá pegando a cena? Com o talher combinando. Essa é a cena. Tá ótimo, amor. Era só essa a cena. Tudo isso pra fazer essa cena. Eu vou investir em mais um tipo de prato, claro, porque esse aqui já passou. Já achei. Tem mais de 10 anos esse prato. E assim, lençol, né? Lençol, isso aí é muito bom, né? Nossa, a gente tem três jogos de lençol. Vem, mãezinha, vem. Tá. Beijo, galera. Que foi, Nanaco? Que foi, mãezinha? Que foi? É. Fala, eu quero sair. Vocês não estão me filmando. Vocês não estão filmando o Pedrinho? Vem, amor. Vem, amor. Vem. Eu tô aqui na mesa com o papai. Galera, agora eu quero que as esposas de vocês, as namoradas, enfim, as parceiras, companheiras de vocês respondam aqui nos comentários. Quem acha que a Carol tinha que fazer uma inserção nos vídeos aqui diariamente, o que rola aqui em casa? Pouquinha coisa. Ela faz, às vezes, assim, mas é bem pouquinho. Parece que ela tem vergonha, cara. Por que você tem vergonha, amor? Tanta coisa acontece com o Pedro. Tanta coisa legal. Não é que eu tô vergonha, que eu tô acabada mesmo. Mas tudo bem, amor, não é? Tem frateia, pelo amor de Deus, amor. Eu acho que você tem que trazer mais conteúdo de investimentos. Eu também acho, mas eu preciso de tempo, cara. Papai deu mamão pro Pedrinho. Vai. Vai. Ai, que gostoso. Mamãozinho, papai. Ele gostou, né? Gente, eu vou fazer parte do quadro com o papai. Eu vou comer meu mamãozinho e ele vai comer o dele. Não, essa cara não é de gostar, não, cara. Meu peladinho, meu peladinho, meu peladinho, meu peladinho, meu peladinho, meu peladinho. Amor, agora é papo sério. Vamos lá, a Carol vai sair hoje à tarde, agora. Vai fazer um, sei lá, treinamento com a amiga dela. É o seguinte, amor. Vou ficar com o Pedro durante quatro horas. Vamos lá. O que que eu faço? Pelo amor de Deus. Você viu que eu já lavei. Eu lavei. Eu que deixei assim solto, justamente porque, sabe que aqui, ó. Ele acumula aqui, sabe? Leite aqui, daí fica com fedido. Fica ruim. Isso, daí eu já tirei e tudo mais. Já limpei isso aí, beleza. Tá. Vai esquentar, amigo, ó, você faz. Que nem eu fiz ontem? Isso. Tá. Lavar o bico aqui. Tá. Certinho. Com água fervente. Água morna no leitinho dele. E aqui tem as medidas do scoop. Tá, quantos ml eu boto? Agora não, você não come muito. Então, 120, 140 só. Tá, 120 de água a mais? Quatro scoops de leite. Quatro scoops de leite. Beleza, fechou. Tá bom, amor. Só isso? Só isso. Tem fralda aqui. Essa é a primeira vez dos homens no rolê sozinha. Que felicidade. Nossa senhora, eu vou fazer muito isso, senhora, tá ligado? Assim que ele tiver um pequeno, eu vou roubar ele, a gente vai fazer muitos rolês. Bom, vamos pra casa da vovó. Pronto, na casa da vovó, né? Qualquer coisa lá é tanto laço. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, vou botar tudo já aqui no carro. Vou tirar a cadeirinha que eu tinha colocado no Jeep ontem. E colocar aqui na BMW. Carol, vai de Jeep, é melhor. A primeira coisa que eu vou fazer, é botar esse banco aqui pra frente. E o pior é que o Pedrinho dormindo, pô. Beleza, como num passe de mágica já está aqui. Agora só vou trazer aquele banco um pouquinho pra trás, daí prende bem a cadeirinha mesmo. Agora é lá buscar o pacotinho. Eu confesso que eu tô um pouco apreensivo. Vai ser meu primeiro teste. Mas ir pra casa da vovó é moleza, né? Cheguei aqui, entrei em casa, já tomei um assinho da Carol, assim, ó. Tudo certo? Nossa senhora, acho que eu sou. Carol. Beijo, beijo, beijo. Sou só o índio de você, papai. E ele também, eu sou lento, hein? Vamos lá, filhão? Hã? Bora, dá uma vez, ó? Hã? Vamos lá, vamos botar o cintinho aqui. Nossa, é apertado aqui atrás. Eu sei como sou uma mãe andando aqui, hein, cara? Cara, essa cadeirinha tá ficando pequena pra você também, hein, Pedro? Tá tudo certo aí, amor? Hã? Tá presinho? Tudo certinho? Vamos, amor. Então bora, vai. Cara, eu... É apertado. Nossa, o jeito que eu ando com o banco aqui... Olha como fica o joelho, cara. Caramba, não é um carro pra família não, viu? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? É, hoje é só os meninos, papai. Só os meninos. Hoje é só os meninos, papai. Hoje é só os meninos. Putz, a ver, porque estão todos os vizinhos ali. Vai fazer uma barulheira. Agora não tem o que fazer, cara. Vamos, filho. Preparado? Nossa, só esperar o vizinho passar atrás do carro aqui, porque tá ridículo. Esse cold start aqui é violento, papaizinho. Vamos lá, bora, vai. Um, dois, três, hein? Tudo bem aí, amor? Cadê a mamãe, papai? Cadê a mamãe, papai? Cadê a mamãe? Bom, galera. Vamos lá pra casa da vovó. Chegando lá, eu já mostro. Olha a autonomia do carro depois de ontem ali, ó. Deu uma descontada no carro ontem ali, ó. 5,4. Entrando aqui em Raposita Tavares. Caramba, tem um esportivo lá na frente, cara. Chegamos aqui, ó. Parece que o bebê dormiu, sim, viu? Foi uma vinda super tranquila, graças a Deus. Sem bobear, mas tudo tranquilo, graças a Deus. Epa. E aí, senhor? Bom? Bom? Vem. Tranquilo. Que calor que tá aqui, cara. Que calor que tá aqui, cara. Que calor. Que calor. Hoje tá muito chique. Hoje tudo, e você? Hoje tá muito... Vem, vamos aceitar. Beleza, cara? Sim. Tranquilo? Qual é o seu pai? Acho que ele tá... Só que ele vai morrer de calor, né? Ele tá com calor, é. Tem que ser manga curta. Ih, você tá muito chique. Você gostou da roupa dele? Ó. Eu tô muito... Eu não sei. Eu tô muito modelo em nada. Eu tô muito modelo, amor. É. Mano, olha o ângulo. Esse ângulo do carro aqui é muito cabuloso, né? É muito lindo, né? Caraca. Bom, temos um carro que eu não gosto muito aqui. Nossa. Quanta fera junta, né? Quantas feras. Quantas feras. Molecada jogando uma bola aí. Pedrinho começou a dar uma reclamada. Reclamou. Ou é fome, ou é frada cheia, ou é sono. Tá tranquilo fazer tudo com uma mão só, tá? Já botei a água pra ferver ali. Agora cadê o resto do negócio? Eu falei, vamos, tem que deixar ele com os primos ali. Bebê. Você pode cuidar do Pedro rapidinho? Ali. Enquanto eu faço a mamadeira dele? Você cuida do Pedrinho enquanto eu faço a mamadeira dele? Pode ser lá na sala? Porque daí ele fica no chão ali no... No tapete, pode ser? Vamos lá. Ferveu. Fechou. Pega esse daqui. Ó. Para automático, beleza? A gente bota aqui. Beleza. Agora a gente pega essa água aqui. Que tá fervendo. Coloca aqui. Beleza. Dá uma chacoalhada. Trabalhada e... Quente, 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 quente. A gente vem aqui, pega esse outro. Faz assim. E bota aqui também. Nossa, queimou, queimou, queimou. Beleza. Então... Agora a gente vai colocar aqui no... 120. 120. Passou um pouquinho, não tem problema. E agora a gente vai pegar esse outro negócio aqui. Isso aqui. Beleza. Tá tranquilo. Beleza. 120. Cadê? 120 são 4. Deixa eu botar 5. O Pedro é grande. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora a gente deixa esfriar um pouquinho até chegar a 40 graus e deixa lá pro Pedrinho. A Carol deixaria esperando aqui, mas ela não manja das paradas. O negócio foi isso aqui, ó. Vem no freezer ali, ó. É isso. Acabou. O bebê tá cuidando do Pedrinho. O Pedrinho tá super bem. Vamos botar esse boli aqui, filho? Hum. Já tô comendo. Queijinho, coalho. Abacaxi. Arrozinho. Molinho. Do longo. E de novo a melhor farofa que existe no Brasil. Cara, almoço em família. Desliga isso aqui, cara. Concentrar aqui no almoço. Vamos desligar isso aqui. Isso, fez muito bem. Vamos já, só isso. Concentra aí, cara. Muito feio, cara. Muito feio. Olhando um tetezinho aqui agora. Tá tranquilaço. Temos uma fraldinha pra trocar aqui. Cara, olha essa foto aqui, ó. Eu e o Juju. Olha. Tem nove anos isso, cara. E agora eu tenho essa gostosura aqui de novo que Deus me deu. Né, amor da minha vida? Vamos trocar essa fraldinha? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Tem que colocar? Pô, é só um pão aqui, lô? Não precisa trocar então ainda, filho? Ou já troca? Tô caro, né? Vamos lá. Hã? Nossa, que cabeção, filho. Eu acordei. Eu acordei. Eu acordei, papai. Bom, vamos voltar pra casa agora. A gente quase se deu bem, filho. Ó. Começou a chover agora aqui. Esse daí é pra levar pro Carol, mano? Carol pediu comida, óbvio. Isso aí. Domingão, delícia aqui em família. Comemos muito bem, graças a Deus. Mamãe já tá voltando pra casa também. Então ela deixa pra gente já ir ao encontro da mamãe. Tem um bebezinho que deve estar com saudades. Nunca ficou tanto tempo longe da mamãe. Será que a gente vai pegar um chuvão ou não, hein? Esse carro na estrada é uma delícia, cara. Muito gostoso esse carro na estrada. Caraca, fecharam aqui, cara. Que beleza, hein? Tá bom, bora voltar pra lá então. Muita coisa pra o papai segurar, né, filha? Hã? Você vê a dama dormidinha? Hã? A Carol já chegou também. Será que a mamãe tá em casa? Como é que foi a sua vida sem seu filho, amor? Nossa, amor, passou tão rápido. Passou muito rápido, amor? Eu achei que você ia falar sem propósito. Passou tão rápido, minha rapinha. Ó, comidinha da mamãe. Hum, comidinha. Tudo bem, meu amor? Você sentiu saudade da mamãe? Não. A mamãe sentiu essa falta. É. Foi legal, né, vovó? Foi legal, minha vovó? Ao que tudo indica, eu passei no teste, né? Tive uma pequena ajuda, família? Tive. Abri a casa inteira pra ventilar. Hoje o vídeo vai sair um pouquinho mais tarde, porque, assim, eu preciso dar uma dormidinha nesse sofá, assim, ele tá muito convidativa. Mamãe tá aqui, ó. Já tem as minhas duas almofadinhas ali, ó. Eu vou dar uma dormida agora de uns 40 minutos maravilhosas de domingo. Um grande abraço a todos. Não, voa. Não, sério. Já fiz todas as minhas unilhações. Mas a gente já compra um lençol, amor. Não, mas sabe quando que eu vou sair daqui desse sofazinho agora pra comprar um lençol? Ah, mano, não tô com vontade nenhuma disso aí. Não, tudo bem, então. A gente vai na semana. A gente vai na semana. Dá uma dormidinha. Acabei. Acabei. Nossa, hoje foi o domingo do Pedro, né? Olha lá. Ele tá agora assistindo um Shallow Now ali. A gente tem que ir rapidinho, que eu baixei o volume só pra terminar o vídeo, que ele já vai reclamar agora. Ele gosta de escutar a musiquinha dele, ó. Dona Carol tá aqui. Galera, beijo pra todo mundo. Que domingo maravilhoso. Fiquem com Deus. Bom restinho de domingo, hein? Excelente início de semana a todos, beleza? A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Valeu! A gente se vê amanhã. Obrigado.